Inadmissível o que está acontecendo, não tenho palavras, é uma criança de 5 anos, é um sentimento de revolta, o que eu posso fazer e o que eu fizer é por medidas legais, mas surreal, agora eu vou subir, vou fingir para ela que não aconteceu nada, vou fazer ela brincar, vou fazer ela ver filme, super tranquila, mas com o coração bem apertado, bem dolorido, vamos dizer assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho